Na, na, naru, narutokun? Pelo que era assim mesmo, mano. Aê, Jiraiya, quem que é essa tal de Tsunade mesmo? Ela é a neta do primeiro Hokage. Ué, se ela é a neta, quem é o pai dela? No caso, o filho do primeiro Hokage. Ele não devia ser uma pessoa extremamente importante e famosa na vila? Como que ninguém conhece ele? Carai, nem eu tinha pensado nisso. O moleque transcendeu. Vai com calma aí, moleque, que o Kishimoto tacou o foda-se pra isso. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Naruto clássico. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Seu like é muito importante pro YouTube continuar te recomendando os próximos vídeos. Ah, reza a lenda que quem não deixar o like gosta do Danzou. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Gai-sensei abre a boca. Hoki-li, lindas palavras, Gai-sensei. Hoki-li sendo Hoki-li, mano. Fala sério. E aí, o Itachi falou. Você é fraco, Sasuke. Te falta ódio. Que bonitinho, mano, a conversa dos corvos. Porra, se tivesse alguém pra cuidar do Naruto seria bacana, né? Alguém, né? É, alguém. Pois é, né? Hum, alguém. Cê é louco, mano. Tadinho do Naruto no clássico. Ninguém queria cuidar do menino, véi. Isso aqui era terror do Naruto clássico. Cê é louco, mano. Se você assistiu e não teve medo de nenhum desses, você assistiu errado. Kakashi falando. E com esse plano a gente consegue, entenderam? Sasuke e Sakura sim. Naruto. Uh? Eu sei lá, porra. Vou tacar o Rasengan, foda-se. Fuseu! Ha! Nossa, mano. O que que acharam do Kakashi com o visual do Naruto? Me impressiona você ser tão maduro como fazer o Shutsu bola de fuga. Esse é o tipo de coisa que eu pesquiso às 4 horas da manhã. Gaara falando. Ninguém pode me tocar. Minha defesa é absolu... Rock Lee. Mano, eu só consigo pensar no Sasuke vendo isso pra usar depois. Absolutamente nada. Nadinha mesmo. Orochimaru no clássico. Corpo gostoso. Sensual. Se os Jutsus de Naruto fossem brasileiro... Huracão 2000. Tá ficando atoladinha no Jutsu. Pablo Vittar no Jutsu. MC Katra no Jutsu. É louco, filho pra caralho. Sabu Zahaku e Kakashi. Era assim mesmo lá no clássico, véi. Gaara quando viu o Lee tirar os pesos do pé. Eita, mano. Nossa, mano. Cê é louco. A pupila do seu olho pode expandir até 55% quando você olha alguém que odeia e quer matar. Tobirama olhando o Clão Tira. O quê? Como assim, mano? O olho dele virou só pupila. Acha mesmo que vai passar pela defesa do Gaara apenas tirando um par de pesos? Pois é, mano. O meninão apavorou. Essa avestruz derrotou mais gente que a Tenten. Caraca, meu irmão. Que maldade, véi. Temos que concordar, mano. Quando você tem o Kurama vírus... Que maldade, mano. Cê é louco? Eu não podia nem rir disso. Que isso, véi. Eu sei que você já torceu pro Naruto. Perdeu o controle. Quem nunca, mano? Eu queria muito ver ele perdendo o controle. A pessoa respondendo. Eu respondendo. O Sasuke falando. O Sensei é um Jounin Ninja de Elite. Ele nunca cairia num truque desses. Kakashi. Mano, saudade do clássico, cara. Acho que eu vou rever Naruto de novo, mano. Vou só terminar essa luta e ir dormir. A luta. Né, mano? Cê é louco essa aí. Nem demorou, imagina. O Rasengan é uma técnica complexa e muito difícil de se aprender. Kakashi. Hã? Como é que é? Kakashi do Sharingan, não é mesmo? Kakashi é ferido na luta. Eu esperando ele virar um pedaço de madeira e aparecer em outro lugar. Era sempre isso, mano. Kakashi sempre com o velho truque dele. Um dia você é jovem. E no outro, entende porque o Shikamaru queria ser uma nuvem. Hoje em dia eu te entendo, Shikamaru. Quando se sentir estúpido, lembre-se que esses três tentaram se esconder do Neji. Né, mano? O Shikamaru não é aquele cara que tem um cake maior que o Einstein? Não parece, não. Hiruzen falando. Eu não tenho órfão favorito. Parede do Hiruzen. Tem não, né? Imagina. Absolutamente ninguém. Gaara. Ora, ora. Você só conseguiu acertar a minha casca de areia. Quando você casa com um homem mais rápido do mundo. Eu te entendo, Minato. Foram 11 segundos de pura felicidade, não é mesmo? Itachi aos 13 anos. Sasuke com 13 anos. Oh, não! Rock Lee tirando os pesos. Eu vendo a cena pela milésima vez. Caraca, meu irmão! Não importa quantas vezes eu vejo, eu fico de cara, mano. Você lembra do dia em que o Shikamaru saiu do Genjutsu do Kabuto, mas continuou dormindo pra não lutar com ninguém? Certamente uma coisa que eu faria, mano. Dizem que o plano B da Kurenai depois de colocar o Itachi em um Genjutsu, era afogar o Kisame. Cara, todo mundo usou a Kurenai, velho. Tadinha, mano. E a Hinata que deu pomada de dor pro Naruto, enquanto o Kiba era levado todo arrebentado. Ah, meu amigo tá todo arrebentado? Tô nem aí, vou dar pomadinha pro meu bof. Tá dormindo? Tô, filha da P. Aí não pode trocar de mente com a Sakura e pegar o Sasuke. O quê? Como que eu nunca tinha pensado nisso, mano? É verdade, velho. Eu procurando a minha dignidade depois de ter chamado o Haku de gostosa. Você também foi enganado, né? Admite, borracha. Admite. A pedra que esmagou o Obito vem dos ninjas passando 500 episódios pra derrotar ele. Meu Deus. Se você se lembra disso, você está no grupo de risco. Né, mano? Os Tazas, as figurinhas, as cartas, mano. Cê é louco, velho. Que saudade, mano. Naruto vendo o Haku. Naruto quando descobriu que o Haku era homem. O quê? Cair nesse genjutsu? Que isso? Criança de 12 anos sofrendo com amor. Com essa idade, o Naruto tava enfrentando o Sabuza. Né, mano? O primeiro vilão. A gente nunca esquece. Quando o Naruto encontra alguém que também teve a vida sofrida. Me solta, eu preciso dizer o discurso no Jutsu. Me solta, cara. Ai. Do que o corpo do ser humano precisa pra se mover? De nutrientes e proteínas. Então por que você colocou o chakra aqui? Ué, foi isso que me ensinaram lá no clássico, véi? No Naruto clássico. Eu gosto do Naruto. Eu gosto do Sasuke. Eu gosto da Sakura. Eu não gosto de ninguém. Em Boruto. Eu gosto do Naruto. Eu gosto da Hinata. Eu ainda não gosto de ninguém. Eu gosto do Sasuke. A única opinião que mudou foi a do Naruto. Personagens fortes e poderosos, mas nunca mostrou eles lutando. Né, mano? Eu queria ver muita briga dos sete espadachins da névoa e o Maitodai, cara. Cê é louco. Essa é a maior falha de Naruto na minha opinião, mano. Kakashi sobe na árvore sem usar as mãos. Eu vendo pela primeira vez. O quê? Nada faz sentido, né? Vou tentar também. Foda-se. Jiraiya, antes de conhecer o Naruto. Mó paz. Queria dormir com você. Deve ser tão lindo dormindo. Eu dormindo. Eu nem me mexo muito na cama. É mais ou menos assim mesmo. Que o Orochimaru é tarado, todo mundo sabe. Mas vocês viram o chupão que ele deu no Jiraiya no clássico? Cê é louco, meu irmão. Como que eu esqueceria disso? Sabiam que a Mikoto, mãe do Sasuke, pretendia adotar o Naruto? Hiruzen comentou. Naruto ia ser órfão duas vezes. Mano. Caraca, o Hiruzen é muito mal. Que isso? A aldeia sendo destruída. E o Hokage em perigo. Shikamaru. Tô nem aí. Vou fingir que tô dormindo. Shikamaru só quer ser uma nuvem, mano. Que isso? E o Sasuke que nasceu tipo os Pink Blades? Caralho, meu irmão. Parece mesmo, véi. Tornou-se prodígio, sem olhos mágicos, sem herança genética ou poder de bestas. Temos que admitir, o cara é uma lenda, véi. Pare de esperar por eles. Eles não vão voltar. Nossa, mano. Se bem que alguns podiam voltar, mano. Seria da hora, né, Jiraiya? Raposa de nove caudas. Minato. Naruto recém-nascido. É, foi mais ou menos assim. Eis que o Minato fica sabendo que o Kakashi fez o mil anos de morte no Naruto. Vamos ver quem vai levar a dedada agora, cabra. Relâmpago tá puto. Nunca nem vi que dia que foi isso. Confesso a Xerox. Lee vs Gaara. Como quem viu no YouTube, acha que foi. Como realmente foi. No YouTube só mostra a vitória do Rock Lee, porque é o que todo mundo queria, na verdade. Família, ganhei na loteria. E... Somos ricos. Somos? O vídeo tá chegando ao fim, mas se você chegou até aqui, considere se retribuir deixando o seu like e se inscrevendo nesse canal. Seu like é muito importante pro YouTube te recomendar os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho